Salve amigo do Auto Vídeos, é hora de um ranking inusitado, curioso, quais foram os carros que quase ninguém quis levar para casa, quase ninguém comprou, eles ficaram escondidinhos lá na loja, será? É realmente muito surpreendente a gente acompanhar quais são os modelos que não estão indo tão bem como se esperava no mercado. Então essa é mais uma lista, nossa aqui do Auto Vídeos comigo, Lima Tera, então fica ligado porque vem surpresa por aí. Abrindo a nossa lista, na 17ª posição está aqui o Nissan Sentra, mas vamos lá, é importante antes de mais nada a gente deixar claro que para fazer esse ranking foram necessários alguns critérios. O primeiro deles, a gente usou o teto de R$ 130 mil, para falar de alguns modelos que são mais relativamente acessíveis no mercado, tirando veículos ultra caros, alguns esportivos de nicho, alguns carros que realmente tem um mercado muito restrito, ou saíram de linha, ou tinham alguns modelos antigos em estoque e aparecem lá com pouquíssimas vendas. Então a gente fez essa limpa, digamos assim, para deixar um ranking que faça mais sentido. Então, na 17ª posição, o Nissan Sentra representando os sedãs médios que estão sofrendo muito um sufoco pelo aperto do sucesso dos SUVs no mercado. E ele também tem um baita de um concorrente, que é o Toyota Corolla. Então a vida está desafiadora para o Nissan Sentra que abre o nosso ranking. Volkswagen Jetta. Olha, aqui há uma justificativa, né? O Jetta mudou de geração no ano passado, deu uma certa comprometida. Ainda a gente não tem na versão nova o modelo GLI, que foi lançado recentemente nos Estados Unidos, o turbo, que muita gente espera. E ele vendeu quase igual o Sentra, na faixa dos R$ 4.400. E uma curiosidade agora, Jetta, esse nome aqui vai virar uma submarca da Volkswagen em alguns mercados. Realmente bem interessante. Então vamos seguindo. Décima quinta colocação é dele, fim melancólico Ford Fox Fastback, mais um representante dos sedãs médios mostrando que o segmento está no sufoco. E ele, inclusive, não vai ter uma geração nova aqui no Brasil. Então é uma despedida triste desse modelo que vai deixar saudade. Mais um sedã médio, agora é a vez da Citroën C4 Lounge, um modelo que passou por facelift recentemente, mas é um que sempre patina no ranking de vendas, assim como a Citroën sofreu muito nos últimos anos, com redução da rede de concessionárias, perda de participação no mercado. E isso se reflete no posicionamento dele, que vendeu cerca de 3.200 unidades em 2018. Décima terceira posição, que é um número sempre complicado e a gente está falando agora de um carro jurássico. É, a Fiat Weekend. Aqui um parênteses, né? Outro dia a gente estava conversando com o nosso amigo Renato Belotti, da Garagem do Belotti, e ele deu um exemplo curioso. Sabe aqueles casos em que você tem um parente distante, mais idoso e tal, que você imagina que de repente já nem está mais entre nós, e aí surge um evento e aparece e você fala Nossa, tem gente que eu nem imaginava que ainda estava por aqui e ainda está. É o caso da Fiat Weekend, um projeto que vem lá desde 1997. É uma das raríssimas, remanescentes das peruas no mercado. A gente tem o movimento internacional Save the Wagons, que significa salvem as peruas, e ela é uma das bravas resistentes, embora tenha todo esse aspecto de ser um projeto muito antiquado e vendeu 3.100 unidades em 2018. Volkswagen Golf, um carro que sempre é cobiçado, sonho de consumo aqui no Brasil, tanto em relação às gerações anteriores como a atual. Só que ele também padece de sofrer esse aspecto de que os hatches médios estão sendo massacrados também pela chegada dos SUVs. A própria Volkswagen já o define como um carro que tende a ser mais de nicho no Brasil. A gente tem um GTI custando inversões completas mais de R$ 170 mil em determinadas circunstâncias, outros modelos do Golf mais pelado. Então realmente ele tem vendido pouco no Brasil, foram cerca de 3 mil unidades. Décima primeira posição para o Ford Focus, agora a hatch, também a despedida melancólica, como a gente falou, da versão sedã. Ele também vendendo pouco, cerca de 2.900 unidades em 2018. A gente avançando no ranking, décima posição para o Kia Cerato, cerca de 2.400 unidades vendidas. E a gente lembra, né? É um modelo que no passado chegou a vender muito mais e a Kia sofreu muito ali depois de 2012 com o Inovar Auto, que graças a Deus acabou agora. A gente tem o Rota 2030 a caminho, então a marca tende a respirar melhor e provavelmente vai recuperar uma parte do mercado. Nona posição, agora o Jeepinho, Raiz, o Valente, Suzuki, Jiminy. E é muito curioso porque ele vendeu cerca de 2.200 unidades e acabou aparecendo no nosso ranking dos carros que venderam mais por segmento. Mas na categoria dele Jeep é um número expressivo. Agora, quando a gente vê o mercado como um todo, ele acaba aparecendo novamente aqui nesse nosso ranking. Vale lembrar, essa geração aqui chegou no mercado em 98, no mercado mundial. Agora tem um modelo novo que deve chegar no segundo semestre, o Jiminy Sierra, que a gente já mostrou aqui no Alto Vídeos também. Essa geração deve continuar convivendo com a nova. É possível que ele até tenha uma participação maior no número de vendas nos próximos anos. Mais um representante da Suzuki, agora a vez do Vitara, que vendeu na faixa de 1.800 unidades. E aqui é interessante a gente lembrar que a Suzuki, que historicamente tinha um Vitara mais parrudo, mais SUV, mais Jeep, acabou nos últimos anos caminhando para o lado de ter carros e veículos mais compactos. Por isso, hoje, o Vitara é mais um crossover, tem a possibilidade de motorização turbo, que é bem econômica, mas tem uma participação no mercado ainda restrita, considerando, inclusive, a rede de concessionárias da marca, que não é tão expressiva no Brasil. Mais um representante da Ford, mais um sedã, agora a vez do Fiesta, que tem um projetinho muito bacana, só que vem desde 2007 lá no exterior, tem uma geração nova e aqui no Brasil a gente não vê isso. Então, ele acaba sofrendo por conta desse aspecto também e as vendas dele acabam não sendo tão expressivas. Cerca de 1.500 unidades em 2018. Sexta posição, agora mais um sedã médio. É um massacre por todos os lados e aí chegou a vez dele. Um Dai Elantra, um carro que já fez mais sucesso no passado, recentemente passou por um facelift apresentado no Salão do Automóvel, mas no ano de 2018, que é a base em relação a qual a gente está falando, ele acabou vendendo cerca de apenas 1.000 unidades. Então, é mais um modelo dessa categoria que mostra o desespero que os sedãs médios estão passando. Quinta posição agora é de um francês. E não vou falar mais nada que é um sedã médio. A gente está falando do 408, que inclusive, recentemente, foi decretada a sua morte no mercado. Ele não vai ser mais produzido aqui no Brasil. Então, é um fim mais do que melancólico para esse modelo, que tem um conjunto ali de compradores que apreciam as características, principalmente considerando o preço de compra e a lista de equipamentos que ele fornecia. Mas foram apenas 739 unidades em 2018. Então, esse é o adeus do 408. Quarta posição e a gente tem mais um representante de quem? É, pessoal, da Suzuki. Realmente, a Suzuki que tem uma linha que não tem tantos modelos assim e muitos deles estão aqui nessa lista. Realmente, é choro japonês aí no caso, né? Complicada a situação da Suzuki, que não tem uma participação tão expressiva no mercado. Isso se reflete agora. Agora, a gente está falando do S-Cross, o crossover ali da marca. E foram apenas 589 unidades vendidas em 2018. E agora, chegou o pódio. Aquele em que ninguém gostaria de estar. E é um representante da Volkswagen. Às vezes, o pessoal brinca aqui, né? Teve alguns tanques do Auto Vídeos baseados sempre em critérios objetivos. E alguns modelos da Volkswagen acabaram tendo ali o mérito de ficarem em posições bacanas. E agora, a gente traz um Volkswagen aqui numa posição de destaque num pódio que não é legal. E a gente está falando de mais uma perua, a Golf Variant. Já falamos nesse vídeo aqui do movimento, dos entusiastas que gostam muito das peruas. Mas a grande verdade aí, uma opinião minha, Lia, é o seguinte. Os SUVs têm evoluído muito também em termos de dirigibilidade, comportamento dinâmico. Então, até por conta disso, eles estão conseguindo conquistar consumidores que eram avessos até pouco tempo atrás. Mas, infelizmente, as peruas tendem a ficar muito nichadas. Mas, é claro, eu também espero que continuem existindo opções. Porque, se você prefere uma perua, que haja possibilidades de comprar um veículo com essas características. Mas a Golf Variant vendeu apenas 503 unidades em 2018. E agora, a medalha de prata ficou com outro Peugeot. É o 308. Agora, hatch médio também. História do massacre. Você já ouviu tudo a respeito disso. E também, o 308 vai deixar o mercado. A Peugeot já anunciou o encerramento da produção. Então, ficou para trás um carro que já teve muitas vendas no passado. E agora, acaba tendo esse fim triste. Apenas 435 unidades vendidas em 2018. E agora, a medalha de ouro. Com quem ficou? Com ele aqui. Kia Soul, se é para ter medalha de ouro, tem que ter estilo. E o Kia Soul tem estilo de sobra. Mas, será que foi positivo ou não isso? Vamos lá. A Kia, como a gente já falou nesse vídeo, sofreu muito nos últimos anos. Por conta, principalmente, do Inovar Auto de 2012, cotas de importação. O lance dela não ter fábrica no Brasil. E isso também se reflete lá atrás, com aquelas tretas envolvendo a representação antiga da marca pela Asia Motors. E questões tributárias. Realmente, uma confusão muito grande em relação a isso. Mas, para os anos anteriores, isso acabou se refletindo numa queda de participação de mercado da marca. E agora, o Kia Soul, pessoal. Olha só. 126 unidades vendidas apenas em 2018. 26 é o meu número da sorte, hein? Mas, o Kia Soul ficou nessa posição de destaque negativo. Por conta, muito, do que envolve a história da Kia no Brasil. Afinal, a marca tem crescido também no exterior. O design dela é marcante. Principalmente, pelo fato de que o atual comandante da Kia é o Peter Scherer. Um designer consagrado. Fez o áudio TT lá atrás. Então, os carros realmente contam com algumas características diferenciadas. E o Kia Soul é uma prova disso, né? E, às vezes, a gente tem muita gente que fala dos carros todos parecidos atualmente. Que antigamente eram diferentes. O Kia Soul tem um estilo diferente, mas não vendeu como se esperava. Então, você agora descobriu quais foram os 17 modelos que ficaram ali na poeira, na prateleira. Muita surpresa mesmo. Então, a gente no AutoVideos procura trazer sempre um lado a mais. Uma informação a mais, com entretenimento, de uma forma divertida. E, ao mesmo tempo, sempre procurando acrescentar algo para você. Se nesse vídeo você descobriu alguma coisa, achou bacana, deixa o seu like para o vídeo se propagar. Lembra de compartilhar com seus amigos. E, mais do que tudo, comente. Diz aí quais foram as surpresas. Os carros injustiçados. Aqueles que você não imaginava que venderam tão pouco. As categorias. A gente falou dos sedãs médios. Os redes médios. Diz aí como você está vendo tudo. Porque eu e a Matério Conrado Navarro, a gente sempre lê os comentários. Porque o nosso objetivo é construir uma comunidade bacana. Em que a gente troca informações de um jeito legal. Aqui no nosso canal do AutoVideos. Tanto no YouTube, como no Instagram. Que tem conteúdos exclusivos. Stories. E no Facebook também. Então, acompanhe a gente nas outras redes sociais. E fique ligado. Porque novidades do Mundo Automotivo é sempre com a gente. Valeu pela atenção e um grande abraço.